Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elisângela do canal Natureza em Cores. Hoje estou aqui com essa maravilhosa uérnia. Quero mostrar para vocês como conseguir muda delas através de sementes. E gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, esteja se inscrevendo, compartilhando, divulgando o meu canal. O modo que vocês têm de mostrar para mim que vocês estão gostando do meu conteúdo é se inscrevendo no meu canal, compartilhando, divulgando, para que eu esteja fazendo mais vídeos do que eu tenho aqui no meu jardim. E agora vamos falar das sementes dessa maravilhosa uérnia, que está até com esses botõezinhos de floração. Olha só que linda! Me deu sementes e agora está com esse botãozinho. É uma uérnia muito bonita. E se você já gostou desse tema, das mudas através de sementes da uérnia, já vai aí, compartilha, se inscreva aqui no meu canal para não estar perdendo nenhuma notificação dos próximos vídeos. Solta a vinheta! Essa é minha uérnia. Ela está com quatro cápsulas. Uma, duas, três, quatro. E ontem estourou uma delas. Olha só! Ela tem umas sementes que é como se fossem volta de um algodão. E quero fazer com vocês um vídeo em etapas. Por isso, trouxe essa estufinha que eu comprei no mercado. Veio com nozes. E vou reaproveitar. Colocar essas sementes. Aqui nessa data que eu coloquei, do dia 29. E vamos ver como que vai ser o processo dessas sementes. Tenho certeza que o vento levou bastante. Porque quando percebi, a cápsula já estava estourada. Ainda bem que eu tive tempo de salvar algumas. Olha só! Parecia tão pouco. Mas olha só o monte que eu já tirei. Olha! Olha a semente dela. E nessa estufa, eu coloquei embaixo o substrato Carolina Soil. Ele é um substrato leve. Ideal para o crescimento das raízes. Ele não fica compactado. Olha só como que fica. Ele é um substrato bem levinho. E na sequência, quando for estourando as outras cápsulas. Eu vou fazendo o vídeo para estar mostrando para vocês. Olha só! Ficou limpinha a cápsula já estourada. Vamos ver qual dessas três cápsulas que sobraram. que eu vou fazer no outro cantinho aqui. E nós vamos acompanhando junto. Olha só como que ficou. Olha só! Com a data do dia 29. Vou colocar mais um pouco do substrato aqui. Olha! E agora eu vou borrifar uma água. Vou deixar também num lugar com sombra e com bastante claridade. Enquanto estiver suando aqui nas laterais, eu não vou molhar ele. Só depois que eu ver que está bem sequinho, aí eu vou, abro e molho novamente. Quando eu ver que está completamente seco. Antes disso, eu não vou molhar. Olha só como que ficou, pessoal. Dia 29 do 1. Olha só, pessoal. Hoje, dia 30 do 1. Um dia depois. Fui olhar a uérnia. Estourou duas cápsulas e eu não vi. Sobrou só essas três sementinhas. Vou estar colocando aqui junto com vocês, conforme nós combinamos. Já coloquei a data aqui, para a gente estar acompanhando o desenvolver e a brotação das sementinhas. Vamos ver como que elas vão se adaptar. Fiquei chateada, porque quando cheguei em casa, elas já tinham voado todas as sementes. Estou percebendo que essas que ficaram aqui, elas não estão com as sementes, olha só. Então, provavelmente, não vou ter êxodo nenhum. Colocar um substrato, como disse o Carolina Soio. E borrifar uma aguinha. O potinho está todo suado. Não vou colocar água nas sementes do dia 29, olha só. Está suado. Quando secar aqui, aí eu vou borrifar um pouquinho de água. E vamos esperar, para ver o que vai acontecer com as sementes da uérnia. 40 dias, após eu ter colocado as sementinhas aqui. A minha intenção era fazer com que todas as bainhas, eu retirasse a semente e fosse colocando aqui, para eu ter bastante mudinha dessa uérnia. Mas o que aconteceu? Tive problemas. Percebi que o vento acaba levando muito fácil as sementes. E aí, eu só consegui no dia 29 e 30. No dia 31, percebi que todas se abriram e quando cheguei não tinha mais nenhuma semente. Então, você que tem intenção aí de estar fazendo mudas através das sementes da uérnia, preste muita atenção. Tem que ter muito cuidado, porque elas são muito levinhas e acabam se perdendo muito fácil. Percebi que não foram todas as sementes que vingaram. Essa daqui, ela está bem murchinha. Enraizou, olha só. Ou melhor, nem enraizou. Ela ficou assim, ó. Ela não vingou. Então, não são todas as sementes. Eu creio que isso é normal. Que vão estar vingando quando vocês estiverem fazendo mudinhas da uérnia. E agora, vou retirar aqui e colocar no potinho para estar mostrando para vocês. Eu consegui seis mudinhas. Olha só. Que gracinha. Olha só. Peguei com a mão para vocês conseguirem ver como que é. Agora, vou estar colocando aqui. E sempre que eu puder, vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dela. Colocar um pouquinho desse substrato, que ele é mais levinho. Carolina sói por cima aqui, até para estar segurando aqui, ó. Para elas não ficarem deitadinhas. Como disse, esse substrato, ele é ótimo para fazer mudinhas. Eu percebo que as plantas, as folhinhas, a uérnia, enraizou bem rápido com ele. E assim que ficou, pessoal. Seis mudinhas da uérnia. Olha só. Bem bonitinho. É isso daí. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Agradeço você de coração. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.